O que foi, Lili? Por que você tá chorando? Surpresa! Eu quero surpresas! Ah, você já descobriu as surpresinhas que eu deixei aí pra você, né? É Peppa Pig! Eu quero surpresa! Tá bom, espera só um pouquinho que a mamãe já vai te dar. Lili, assim você vai cair do berço, não pode. Deixa que eu pego pra você. Vem cá. Vou colocar você no seu andador. Surpresa! 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 Calma, filha. A mamãe vai te dar. Vem cá. Fica aqui no cantinho que eu vou pegar pra você. Ai, ai, ai. Mas que presta é essa? Surpresa! Surpresa! Tá bom. Já ouvi que você quer a surpresa. Tá bom. Então vamos começar abrindo essa surpresa aqui. Olha só que legal. Uma surpresinha da Peppa Pig. Surpresinha não. É uma surpresona, né? Tá dizendo que vem com pastilha, sabor artificial de limão e morango. E tem também um bonequinho que tá aqui dentro. Então vamos ver aqui onde que abre. Bom, não sei. Vamos abrir aqui mesmo. Ah, acho que é aqui, ó. Encontrei. Aqui que abre, ó. A gente puxa aqui. Parece até uma LOL Surprise. Olha. Vamos tirar. Olha que legal. Vamos abrir. Veio essa caixinha de balinha da Peppa Pig. Olha que caixinha bonitinha. Tem o desenho aqui de uma casinha. Tem umas galinhas aqui no quintal. Tem a Peppa. Então muito legal. Vamos ver o que tem aqui dentro. Claro, deve ser as balinhas, né? Olha só que bonitinho. Parece até ovinho. Que lindas as balinhas. Hum, deve estar uma delícia. Da cor do cabelo da Lili. Olha só. Agora vamos ver o que mais tem aqui. Olha só. Um fundo aqui da... Uma casinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Não tem nada. É só isso mesmo. E agora vamos tirar aqui a nossa surpresa. Olha só que legal. É a Peppa. Vamos ver como que ela é bonita. Olha só, Lili. Só a Peppa. Você gostou? Surpresa, surpresa. Então é sua, filha. Deixa aí. Ih, não vai caber aí no seu carrinho, não. Vou deixar aqui no chão. Muito fofa essa Peppa. Agora vamos pegar a outra surpresinha. Essa surpresinha aqui é como a outra. Também vem pastilha sabor artificial de limão e morango. Vamos ver aqui onde que abre. Eu já vi que tem um lugar pra abrir. É aqui, ó. Tem um picotezinho. Então vamos abrir. Tirar o plástico. Vamos abrir a embalagem. Aqui está a caixinha da balinha, que é igualzinha a outra. Tem a casinha com as galinhas. Aqui a Peppa. Vamos abrir aqui as balinhas. Será que é da mesma cor? Deve ser, né? O mesmo sabor. É da mesma cor. Olha que legal. Não vejo, acho que as balinhas vão ser minhas. Também quero balinha, mamãe. Tá, vou deixar uma pra você e uma pra mim. Agora vamos tirar aqui o brinquedinho. E olha só. É o Pig George. Que bonitinho. Eles vêm com esse suportezinho aqui, ó. Pra poder ficar em pé. Muito bonitinho, né? Agora ela tem a Peppa. E o Pig George. Muito fofinho. Vou deixar aqui os dois. E aí, Lili, você gostou das surpresinhas? Lili, quer surpresinha. Tá bom. Tá ali as suas, ó. São suas. Mas você gostou? Gostei. Quero surpresinha. Então vou colocar você de volta lá no bercinho pra você brincar com as suas surpresas. Vamos lá. Deixa eu colocar o seu andador pra cá. Deixa eu colocar sentada aqui no cantinho. E agora aqui estão as suas surpresinhas. Pig George. E Peppa Pig. Então foi isso, amiguinho. Essas foram as duas surpresinhas que a Lili ganhou. Se vocês gostaram, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueça de deixar um like aqui no vídeo. E se você ainda não é inscrito, aproveite pra se inscrever aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto